Salve, salve rapaziada, é XGFoot na área. Hoje vamos conferir todas as novidades que chegou na nova versão do eFootball, né? Versão em 4.0.0, famoso eFootball 2025. Então aqui de cara, a gente já tem aqui, ó, promoção inicial. Acho que a gente vai ganhar um token de ímpeto. Eu vou explicar daqui a pouco o que é. Vemos aqui da Liga e Football. Vamos aqui pegar todos os nossos prêmios. Vamos soltar aqui, ó, e vamos para a caixa. Depois escolher isso aqui. Vamos aqui, não interessa. Receber aqui. Recebendo aqui bastante prêmio. Bora aqui, né? Conferir as novidades. Primeiro aqui, né? Vamos lá, inbox. Vamos conferir aí, ó. A primeira box que a gente vai olhar. É aquela mais abardada, né? É onde você pegava as suas renovações de contrato e convertia em giro na box de 100 jogadores. Vamos jogar aqui, ó. Primeiro aqui, a gente tem até alguns jogadores interessantes. Tem muitos jogadores de destaque e apenas 15 lendas. Então, vou falar aqui um pouco desses jogadores lendo. Vamos começar aqui com o lado de posição mesmo. Começando aqui com o goleiro, 101. Por cima. Esse goleiro aqui é muito bom. Depois aqui, de zagueiro, a gente tem... Varese, 102. E o Van Bui, 101. Depois aqui, ó. Mais pra frente, lateral esquerdo, a gente tem Irvin, 100. E de lateral direito, temos o Dixon. Aqui no volante, a gente tem Petit. E temos Davids. Davids, 102. Petit, 101. Aqui de MAD, a gente vai ter Gucci. Cadê ele? Aqui mais pra frente. Em MAD, a gente tem Gucci, 102. De MLD, a gente tem Mendieta, 101. Zé Roberto, também 101. Agora, partindo pro ataque. A gente tem Luiz Garcia, 100. Temos Pizarro. Pizarro, 101. Temos o Evair, 100. Temos também mais outros atacantes. Temos o Ork, que vai pegar 101. E temos o Vanisteroy, que vai pegar o Viral 103. Pra mim aqui, o melhor é o Vanisteroy. Também o Gucci, que acredito que deve ter uma gameplay muito boa. E aqui, ó. O Davids, que é o que eu queria pegar. Vou fazer aí depois 34 giros. Mas eu vou fazer um vídeo só pra isso. Aqui também a gente tem 9 jogadores contrato selecionado. Aqui são jogadores 5 estrelas. Aqui a gente tem alguns jogadores interessantes. Temos aqui o Vitinho e o Stones. Os dois vão pegar o overall 99. Os outros jogadores são um pouco mais fracos. 97. Se não me engano, esse jogador tá aqui embaixo. Cama do Eke. Depois aqui a gente tem um Isco também 97. Temos o Semedo 96. E temos o Ter Stegg, que vai pegar o overall 98. Aqui, voltando aqui, a gente tem outra box de contrato selecionado. Porém, jogadores da Jota League. Então, eu não vou falar o overall deles. Vindo aqui agora, do lado, a gente tem mais jogadores de contrato selecionado. Porém, jogadores da Turquia, que eu também não vou falar o overall. E aqui, por último, a última box de contrato selecionado, são os jogadores do Brasileirão. Temos aqui, jogador do Palmeiras. Pra quem não sabe, o Palmeiras agora está licenciado. Então, aí já tem jogadores disponíveis do Palmeiras em uniforme. Temos aqui o José Lopes, que vai pegar o overall 96. Se você quiser contratar outros jogadores, como por exemplo, aqui o Beigueti. Você vai gastar um contrato de 4 estrelas nele. E ele vai pegar o overall 95. Tem aqui o William Rato, que também vai pegar o overall de 94. E os jogadores 4 estrelas. Então, bem interessante. Vamos voltar aqui, ó. Vamos falar agora sobre a box POTW, que é onde você ganha um giro grátis. Vou falar o overall de cada jogador, de acordo com a posição. Começando aqui com o goleiro, overall 97. Depois, zagueiro, Gabriel Magalhães, 98. Lateral esquerdo, de Marco. Volante, temos o Raiz 100. De MLG e com o ímpeto ativo, Luka Modri, que vai pegar o overall 100. MLG, temos aqui da Turquia, se não me engano. Turquia mesmo, isso é Turquia. O jogador do Benfica, que vai pegar o overall 96. O outro MLG é o Muziala, que vai pegar o overall 100. Depois, aqui, partindo para o ataque. A gente tem o ponto direito, Ferran Torres, overall 98. E aqui, temos Julian Alvarez, overall 99, centroavante. E aqui, temos dois centroavante ímpio. Primeiro aqui, Luizito Soares, 99. E o pai, o homem, a máquina. Cristiano Ronaldo, overall 100. Aqui, ó. Voltando aqui, ó. A gente tem outra box. Essa box aqui, ela vai te dar um Messi grátis. Não é só você apertar e depois girar, você vai ganhar um Messi com a opção de ímpeto duplo. Deixa eu aqui, ó. Já resgatar ele. Vou até pular aqui. Você vai ganhar 10 jogadores. E vou explicar lá sobre o ímpeto duplo já de uma vez. Beleza? Vamos voltar aqui. Meu time de jogadores poder na forma de contratação. Vai deixando aquele like pra fortalecer. Vamos aqui, ó. Ele é o Messi. E tem aqui, ó. Criação de ímpeto. Que é, chegou a hora de criar um ímpeto. A criação de ímpeto é possível de duas formas. Aleatório ou selecionado. É possível substituir os ímpetos no espaço quantas vezes quiser. Beleza? Então aqui, como é que funciona? Aqui existe uma lista de atributos ímpetos. São 17 atributos. Chute, cobrança, disputa, passe. Aqui você vai ter a opção de adicionar um token aleatório ou um selecionado. Um aleatório equivale a um atributo. Agora, sem selecionado equivale a um atributo. Então, o aleatório, ele é mais prático. Porém, não vai te dar o ímpeto que você quiser. Se você escolheu o selecionado, ó. Você pode escolher no que? Você quer aumentar o ímpeto do jogador. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso daqui. Porque isso aqui vocês vão precisar entender. Beleza? Agora aqui vamos falar sobre as novas missões, né? Aqui a gente tem introdução de ataque, defesa. Tem bastante coisa aqui pra você aprender. E também você vai ganhar contrato. Vai ganhar também uma cartinha do Alexander Arnold. Vai ganhar também 100 moedas e fútbol. Então você vai ter bastante recompensa aqui. Depois você faz, que é coisa rápida. Agora também vamos falar sobre jogadores que veio de moeda. Isso aí. A Konami dessa vez mandou alguns jogadores. Achei bem interessante. Começando aqui, ó. Primeiro, a gente tem uma box aqui que custa R$5,50. Que vai ter o guardiola com o overall 100. E com a questão do duplo ímpeto. Então você conclui aqui, ó. R$5,50 você consegue 50 moedas e mais o guardiola. Aqui temos um de R$15,90. Que é onde você tem Deide Vila. Que vai pegar o overall 100 também. Temos Rubem Dias. Temos o Otkins e temos o Perisic. Rubem Dias, overall 100. O Otkins, 97. E o Perisic. Overall 95. Também bem interessante. A Konami quer que você gaste de qualquer jeito. Ela é demais. Quando se trata de dinheiro. Agora vamos também falar sobre a questão do prêmio da volta. Todo mundo achou aí que o pênalti ia sair. Ele não saiu. Ele veio novas recompensas. Vai carregar, né? Fica mais fácil. O Otkins já vai deixando aquele like. E eu vou bater o pênalti. Como sempre. No meio. De confiança, cara. Olha lá. Vamos aqui, ó. Já ir aqui em busca da nossa recompensa. Repara que agora no meio do caminho ali, ó. A gente pode ganhar algum prêmio. Então, agora é só um pouco mais fácil também. Vindo aqui então nos prêmios da volta. No primeiro aqui, a gente vai ter Riberi. Lembra aquela vez que a gente ganhou o Neymar? Agora a Konami mandou o Riberi de graça. Então você concluindo aí, você pode ganhar o Riberi. Depois aqui a gente vai ter duas boxes agora. Uma se chama Daily Game Box. Que é onde tem seis jogadores. Que você vai conseguir esse giro. Na volta 3, 7, 11, 15, 19 e 23. Então aqui você vai ter jogadores bem interessantes. Como o Becker, como o Adams. Vai ter também o Kulipalm. Mohamed Salah e Kavahal. Então são jogadores bem interessantes. Que você pode conquistar. E depois aqui a gente tem outra box. Que é onde que tem jogadores. Deixa eu ordenar aqui. Fica mais fácil. Onde que a gente tem bastante jogador. Tem alguns jogadores que é uma estrela. Mas tem jogadores que é bem interessante. Como aqui o DJ Edovibá. Temos também Konate e Sabitz. Essa box aqui você vai ganhar giro nela. Na volta 5, na volta 13 e na volta 21. E também temos aí no meio que provavelmente deve ser dessa box. Konami ainda não confirmou. Vamos aqui falar também sobre objetivos. Rapaziada, o vídeo está grande. Mas com muitas novidades. Primeiro aqui, a gente até ganhou um de fazer login. Aqui são os objetivos que a Konami mandou aí da temporada. Que é onde você, concluindo aí, você vai ganhar. Deixa eu... Você vai ganhar aqui, ó. Algumas premiações. Como 2... 2 giros na box de destaque do Barcelona. 2 giros na box de destaque do Baia. Vai ganhar também um toque ínculo aleatório. 150 moedas e fútil. Programa de habilidade, treino e GP. Então vamos aqui, ó. Vamos mostrar o giro que a gente ganhou. Olha só como é que está bugado. A gente ganhou um jogador do nada. Aqui, ó. Konami mandou. Então quem que é? Ah, é o Sané. Mandou ele Sané. Com também a opção ímputo ali. Se não me engano, esse Sané, ele vai pegar o viral 99. Aí, dependendo do ímputo ali que você adicionar, ele pode pegar até 100. E temos aqui também o Lewandowski. O Lewandowski é o mesmo overall. E pode acontecer a mesma coisa. Pegando overall 100. Aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Essa box aqui é a que a Konami vai dar 2 giros. A gente tem ela na versão do Barcelona. E tem ela na versão do Baia. Mas também são todos jogadores medianos. Não tem nenhum jogador tão interessante. Agora aqui também sobre dispensar jogadores. Vamos supor, eu quero dispensar aqui o Lewandowski. Agora quando você dispensa, você ganha token de ímputo selecionado. Que é aonde que você pode usar para adicionar ímputo nos seus jogadores. Temos aqui também o passe de partida. Deixa eu voltar aqui, ó. Passe de partida. Passe de partida aí está com novidades em questão de jogadores. Porque de recompensa não mudou nada. Então aqui a gente tem o Leroy Sane... É... Deve falar Saneo, né? É o Coman. Temos aqui o Coman com o passe plus. E temos o Lucas Paquetá com o passe premium. Os dois que ambos acho que vai pegar o overall 98. Beleza? Sinamente, acho que agora de início não é tão bom você comprar o passe. Deixa eu melhor você esperar. Vindo aqui agora sobre partidas e eventos. Vamos aqui, ó. Sobre quem gosta de jogar aí modo offline. Agora a Konami colocou aí bastante estatística aqui nesse modo. Aqui, ó. Agora você consegue olhar os resultados da cada temporada sua. O líder de assistência no seu time e o artilheiro. E aqui também você consegue olhar a tabela da liga. Olhar os seus artilheiros e os jogadores com mais assistência. Eu não poderia colocar isso aqui futuro na liga e futebol. Seria muito interessante. Pra gente olhar ali os jogadores melhores do nosso time naquela temporada. Aqui a gente tem dois eventos contra a IA. Um vai durar 20 dias. Tem bastante recompensa. Tem token, programa de treino, moedas. Ó. Moedas no evento grátis. Temos aqui o Spawn Club. Você vai ganhar aqui um giro na box de VOTW. Temos aqui também de online. Que você vai concluir. Você vai ganhar o token. O token aqui é de aleatório. E temos aqui onde você vai ganhar 50 moedas e futebol. Beleza? E temos também aqui evento co-op. Então é isso rapaziada. O vídeo ficou bem grande. Mas eu acho que eu consegui explicar tudo. A questão aqui. Ah. Faltou também uma coisa bem interessante. Deixa eu olhar aqui ó. Aqui ó. Tá aqui ó. PEC do Messi. E PEC do Neymar. Depois aqui eu vou fazer um vídeo explicando melhor. Mas está aqui ó. Pra quem é do mobile eu não consegui ainda ver o valor. Se não me engano eu acho que é 1.800 moedas. Mas pra quem é do console. É dinheiro normal. Então. Você vai gastar aí. 85. Que é 84,90. Eu vou arredondar 85. No modelo standard. Tanto do Messi quanto do Neymar. Que é onde você vai ganhar 7 cartas. Mais de 250 moedas. Ou você paga o deluxe. Que é 133,90. 134 reais. Onde você vai ganhar uniforme. 450 moedas. Ou 10 cartas especiais. As 10 cartas. Ou as 7 cartas. São jogadores que já jogou com eles. Esse aqui você pode ficar tranquilo. Que é quase um ano que vai reinar isso aqui. Então. Se você não quiser comprar agora. Você pode esperar. Então é isso rapaziada. O vídeo de hoje. É isso. Bem explicadinho. Se você gostou. Deixe aquele like. Também. Se você não acompanha a gente no Instagram. Segue lá. Que lá. A gente posta bastante novidades. Beleza? Então se gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E fute.